Oi gente, vamos conferir as novidades que chegou hoje aqui no Avaquim, tá? As novidades que eu vou falar aqui não é aquelas novidades que vem na loja, né? Até porque não chegou nenhuma novidade aqui em opções de roupas, né? Chegou assim, opções de pose, tá? Agora a gente tem essa nova filtragem aqui de em destaques, né? Então tá em destaque aqui essas joias, né? E aqui em todos, né? Onde mostra todas as coisas que chegou na loja Ainda estamos com as mesmas coisas, né? Que tem aqui Ainda não chegou nada assim de novidade mesmo, né? E tem a opção de venda que são as roupas que estão aqui em promoção E na opção aqui de casa também temos casas em promoção, tá? Ainda não chegou nenhuma casa nova Vamos ver se nessa sexta-feira, né? O Avaquim vai estar lançando alguma casa nova Aqui na opção de vendas, né? Temos aqui algumas casas, né? Apartamentos em promoção, tá? Tem esses aqui que tá aparecendo pra mim E de novidade mesmo, chegou aqui na opção de animações, né? Chegaram aqui novas poses, tá? Poses em par Eu não vou estar entrando aqui nas poses pra mostrar, tá, gente? Pra o vídeo não ficar muito grande, tá? Então essas aqui, ó, são as poses que chegaram hoje na loja, tá? Outra coisa também de novidade que chegou aqui hoje Eu recebi aqui a mensagem, né? Do Avaquim, né? E também recebi aqui 300 abacões, tá? De recompensa Olha só, chegou essa mensagem aqui Recompensa grátis só hoje Ganhe 300 abacões ao se logar no jogo Corra! Recompensa grátis de 300 abacões Queremos apenas dar um muito obrigado por ser parte da nossa comunidade Não esqueça, entre todo dia para encontrar Recompensas, eventos incríveis e novas maneiras de ser você mesmo Aproveite, time Avaquim Tem essa novidade aqui, vocês vão conferindo aí No jogo de vocês também E outra coisa também que agora sim Eu tô conseguindo entrar no evento aqui do The Voice, tá? Antes eu não consegui, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Eu tive que usar um outro celular, né? Pra tá conseguindo entrar nesse local Agora eu já posso entrar aqui com o meu tablet, né? Que é o que eu uso pra gravar os vídeos aqui pra o canal Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Já mostrei no outro vídeo Vou só entrar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês Que tá funcionando Antes eu vou mostrar aqui pra vocês Qual é a atualização que eu estou Ainda é aquela, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ainda tô na versão 1.56.1, tá bom? Então eu vou entrar aqui só pra gente conferir, tá bom? Pronto, cheguei aqui, ó Como vocês veem, agora sim consigo entrar, né? Eu falei no outro vídeo que Eu não tinha entrado aqui nessa parte, né? Só que aqui a gente não entra, né? Quando a gente se aproxima aqui da porta O LKWD fala assim, ó Estamos dando os toques finais no nosso palco Fabuloso Ele vai estar pronto para a sua apresentação Perto do fim de novembro Porque não entra na Castigron Para gravar a sua apresentação e compartilhar, né? Na outra rede social, né, gente? Eu vou estar evitando aqui falar um pouco o nome dessa rede social, tá? Mas vocês já estão vendo aqui o nome, né? Então a gente não consegue entrar aqui ainda, né? Nessa parte Então como vocês veem, finalmente Estou conseguindo entrar aqui normalmente no evento Então Isso quer dizer que vai chegar para todos vocês, né? Também quem ainda não conseguiu Só é aguardar que vai chegar também, né? Para quem tem um celular aí com Android 8.0, tá? A partir do Android 8.0 Outra novidade que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou aqui na opção viajar Vou entrar aqui no Fled Salon, tá? Porque chegou novos cabelos, né? E eu olhei assim, gostei Então eu vou compartilhar esse vídeo aqui com vocês Mostrar os cabelos E eu acho que eu vou comprar um ou dois cabelos lá, tá? Então vamos entrar Pronto, cheguei aqui Vamos ver aqui, né? Quais são Quais os novos cabelos chegou aqui no catálogo, né? Deixa eu abrir aqui para a gente estar conferindo Eu já vi, né? Mas eu quis mostrar aqui para vocês Porque eu acho que eu vou comprar aqui um ou dois, tá? Eu sei que outras vezes chegou cabelos novos aqui também Mas são cabelos assim que eu não gostei, tá? Eu gosto mais, gente, de fazer vídeo aqui no canal De coisas que eu gosto, tá? Eu não gosto de estar fazendo vídeo assim Reclamando das coisas, tá? Eu gosto de mostrar Quando vem coisa legal assim Eu gosto de mostrar Quando não vem, deixo para lá, tá bom? Olha só O primeiro cabelo que eu mostro para vocês É esse aqui Que é a Kala Achei muito bonitinho E ele é um dos cabelos realistas, né? Achei bem bonitinho esse cabelo aqui Tem um outro curtinho que chegou aqui outra vez Que eu achei ele até bonito também Que é esse, ó O Matska, né? Eu acho que é assim o nome Achei ele bonitinho também Bem curtinho, né? E ele é um cabelo realista Achei que ele ficou bem Né? Bem feitinho mesmo Outro cabelo novo que chegou hoje Foi esse aqui A Shanti Acho que é isso, né? Ele é um cabelo liso E é um cabelo também realista Eu achei muito bonitinho esse cabelo Tô gostando muito de usar Essa cor de cabelo agora Na minha vaquinha, né? Tô usando a minha vaquinha Com cabelo ruivo agora Olha só Achei bem bonitinho esse cabelo Talvez eu compre esse Outro cabelo novo também Que chegou hoje Foi esse aqui Mas esse eu não gostei, tá gente? Não Até agora, pra mim O avaqui não acertou Num cabelo cacheado bonito, tá? Eu não gostei desse cabelo aqui, não Chegou esse outro aqui Que é um cabelo ondulado Esse aqui eu achei lindo Muito lindo mesmo Esse aqui com certeza Eu vou estar comprando ele, né? Um cabelo realista também O problema desses cabelos realistas É quando a gente faz foto, né? Quando a gente tira uma foto Não fica muito bem, né? Acho que dá um defeito Uma falha assim no cabelo Tem esse outro também aqui Cabelo cacheado também Que também não gostei Ele veio na cor ruiva também, né? Achei bonita a cor Mas a textura dele Também não gostei, tá gente? Então como eu disse pra vocês Que ia estar comprando aqui Um ou dois cabelos, né? Eu vou comprar esse aqui Esse custa R$ 1.399 Eu vou estar comprando só esse agora, tá? O outro que eu tenho vontade de comprar É esse aqui Achei ele muito bonito também Mas eu não vou estar comprando agora Porque são cabelos que custam Mais de mil avacões, né? Então vou deixar pra comprar depois Aqui no vídeo mesmo Eu vou estar comprando esse aqui E vou estar ajudando alguma pessoa A trabalhar, né? Então vou agendar aqui Se você agendou um corte de cabelo Você só pagará pelo novo penteado Ao final do atendimento Eu vou aqui na opção pronto, né? E olha só Vim aqui pra uma mina que tá no nível zero ainda, né? Eu também sou nível zero aqui Não consegui trabalhar mais É muito difícil, né gente? Trabalhar aqui nesse local, né? Então vamos ver como vai ficar finalizado aqui O cabelo da minha vaquinha Prontinho, né? Terminou aqui, ó Finalizou o cabelo da minha vaquinha Vamos sair aqui Olha só, gente Que lindo esse cabelo, né? Acho que é pra aparecer aqui Uma imagem Eu não sei o que é O que é pra aparecer aqui Nunca aparece isso pra mim Né? Deixa eu tocar aqui E sair aqui E olha só Como ficou lindíssima A minha vaquinha Com esse cabelo Amei Gostei bastante mesmo Então como eu sei Que tem uns meninos Que assistem aqui os vídeos também Eu vou estar entrando aqui, né? Eu vou sair Vou entrar com a vaquinha masculina Pra gente Tá vendo os cabelos Dos meninos também Então, gente Agora sim Tô aqui com o meu Avaquinha masculina Tá? Pra gente ver O que chegou Pra os meninos, tá? Então vamos Olha aqui o catálogo Vamos abrir aqui Chegou esse aqui De 899, né? Vamos aproximar aqui Pra gente ver melhor E um cabelo realista Achei muito bonitinho Também esse cabelo Olha só Bem lindo Deixa eu ver aqui Um outro Chegou um cacheado também Esse também Que é realista, né? Eu não gostei desse aqui Tá, gente? Não sei se vocês gostam Desses cabelos Esse aqui Eu não gostei Como eu... A mesma coisa Eu falo, né? Com o cabelo Feminino Que os cabelos cacheados Pra mim até agora Não são bonitos, tá? Eles são mais ou menos Bonitos mesmo Até agora eu não achei Ó, tem esse outro aqui Esse aqui até que ficou legal, né? Ele é cacheado também Achei até bonitinho E esse aqui é realista também Deixa eu ver Pronto São esses três, né? São três É Três novos cabelos Que chegou aqui Pra um Havaquim Masculino, tá? O que eu achei mais bonito Foi esse aqui De 899 Havaquins Então é isso, tá, gente? Eu vou encerrar o vídeo Por aqui mesmo, tá? Essas foram as novidades Que chegou hoje aqui No Havaquim, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito aqui no canal Se inscreve Pra conseguir assistir os novos vídeos Vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti